Você acha que as prioridades que foram elencadas para os próximos anos, elas estão colocadas de maneira correta, não só pelos agentes políticos e reguladores que estão aqui, mas também na mentalidade de todas as correntes políticas que estão olhando para o futuro do desenvolvimento do Brasil e colocando suas propostas aí, a gente está em um ambiente eleitoral. Você acha que candidatos e o governo atual elencaram as prioridades de maneira correta? É para você mesmo. Só isso que você quer saber? Só isso. Bom, primeiro, bom dia a todos. Eu queria aqui parabenizar o Marcos pela apresentação que ele fez. Acho que nós costumamos muitas vezes usar essas ideias que foram apresentadas aqui pelo Marcos de uma maneira não organizada e ele conseguiu organizar de forma, acho que, brilhante, em 20 slides e conseguiu falar sobre um tema que acabou indo para a imprensa nas últimas semanas, que é a questão da competitividade. Eu lembro que existem alguns organismos internacionais que fazem a avaliação da competitividade comparando diversos países. E, recentemente, o Fórum de Competitividade Global, entre 60 países, colocou o Brasil na posição número 54. E posição que nós já tivemos no ranking desses países, de uma maneira muito mais favorável, nós já tivemos muito mais bem posicionados. E, quando falamos nessa posição 54, considerando que são 180 países, 190 países que compõem a União Internacional de Telecomunicações, a gente pode até achar que não está mal. Mas, na realidade, a avaliação é de 54 em 60. E, quando a gente observa os países que estão por detrás de nós, nós temos lá a Venezuela, a Argentina, ou seja, países que têm uma série de problemas e que alertam a todos os brasileiros de que, certamente, têm algumas coisas que nós precisamos fazer melhor. Quando a gente analisa esses dados do Fórum de Competitividade, a gente, apesar de ser objeto de pesquisas feitas nos diversos países, quando personalidades do mundo econômico acabam manifestando as suas percepções, é importante que se coloque isso, é um aferidor de percepções, a gente tem a questão do governo, tem a questão das empresas, e, praticamente, nós estamos necessitando trabalhar muito, praticamente, todos os itens. E, quando a gente vê o problema dessa maneira, e ainda a tua pergunta, eu acho que, certamente, a gente precisa trabalhar melhor a questão das prioridades. Eu me lembro, uma vez, eu assisti a uma palestra do Sebastião Vidal, na época, ele era secretário-executivo do Ministério do Planejamento, isso há muitos anos atrás, e ele dizia que prioridade é uma palavra tão importante que não devia ter plural. Um dos segredos do êxito está exatamente o fato de você selecionar as prioridades adequadas. E isso, talvez, a gente precise trabalhar muito. E, nesse momento específico, onde nós temos o debate eleitoral, as propostas eleitorais, eu acho que, mais do que nunca, nós temos que pensar em criar uma agenda de prioridades, e essa agenda de prioridades tem que se transformar em um conjunto de políticas públicas, e essas políticas públicas, claro, têm que ser implementadas por quem de direito, no caso de telecomunicações, preferencialmente pelas empresas privadas. Agora, se nós formos agora dar um zoom e falar um pouco mais especificamente sobre essas questões, eu acho que nós temos que considerar que temos desafios extremamente importantes, que talvez não tenham sido devidamente capturados, não só pelo poder público, mas eu acho que pela sociedade organizada, e esses desafios eu acho que falam, claro, num avanço consistente, um avanço cada vez mais amplo com relação à conectividade de pessoas, e aí nós estamos falando do desenvolvimento de infraestrutura, redes de alta velocidade, cada vez mais chegar com soluções sem fio, nos rincões mais afastados do Brasil. E aí eu acho que o Marcos também foi bastante feliz, porque ele colocou num determinado slide, não sei se vocês avaliaram bem isso, que numa parcela importante do CAPEX feito pelas empresas, uma parcela importante sai para impostos. E aí acho que aquilo que o Marcos falou é algo que deve ser extremamente valorizado, pelo que já foi feito, mas fica o desafio que nós temos muito mais por fazer ainda. Ou seja, eu acho que os setores vitais da sociedade, aqui eu estou falando de telecomunicações, não podia estar falando de outra coisa também, ou algum outro setor considerado como vital, a gente não pode fazer com que exista uma moneração excessiva, que no final acaba sendo repassado para o consumidor, e que vai colidir com uma das coisas que o João falou, que é a questão da qualidade. A qualidade de forma ampla, ela não é simplesmente ter uma quantidade de bits e bytes, ela fala em preço, ela fala em cobertura, ela fala em um conjunto de coisas que acabam sendo afetadas por um investimento onerado por algo que nós, como brasileiros, poderíamos estabelecer que não deveria ser da maneira como é hoje. Bom, então, em síntese, o que eu coloco, além da questão da conectividade, é a necessidade de nós passarmos e incluirmos na agenda brasileira a utilização cada vez mais intensa de tecnologia e informação de comunicação para o aumento da competitividade brasileira, que é aquilo que eu iniciava na minha intervenção, dizendo que nós temos muito por fazer. E quando a gente entra nesse campo de usar as soluções, as plataformas, os aplicativos, a gente nota que praticamente a gente está na idade da pedra. Porque, e aí não é uma questão do governo federal, o governo federal talvez até tenha avançado mais, mas, no final, quem vai implementar certas soluções que acabam mudando a vida dos cidadãos são os municípios. E, convenhamos, a gente pode fazer alguma coisa no município de São Paulo, pode fazer alguma coisa no município do Rio de Janeiro, mas é muito difícil a gente chegar nos 5.700 municípios brasileiros se nós não tivermos políticas claras, políticas públicas claras, com definições claras até de financiamento, de metodologia de contratação, porque senão não vai acontecer absolutamente nada. Nós temos feito um grande esforço na área de educação, na área de saúde, na área de melhoria das condições de gestão pública, e se nós não tivermos algum tipo de balizamento para essas entidades públicas, as soluções que hoje já existem, as soluções que hoje estão sendo utilizadas em outras partes do mundo, vão demorar muito a chegar ao cidadão. E esse é um dos pontos que, certamente, vai contribuir para, de uma maneira horizontal, aumentar a competitividade do país. Certamente não será o único, mas certamente vai ter uma importância fundamental.